Boa tarde, flor da tarde. Eu vim aqui porque muita gente, muitas mulheres vieram fazer uma denúncia muito grave, que existem grupos no Telegram e no WhatsApp que homens compartilham fotos de mulheres em situações íntimas e grupos também no cotidiano, em academia, julgando, enfim, abusando da imagem das mulheres e são assim milhares de homens, isso é um absurdo, isso já foi para a justiça, mas para isso ser mais rápido é preciso que mais pessoas saibam desse absurdo e que mais pessoas compartilhem, então eu vou deixar o link aqui embaixo da publicação que a Guida fez, é só arrastar para cima para vocês virem lá e comentar e ver o que está acontecendo então quanto mais pessoas conseguirem compartilhar esse absurdo que está acontecendo, mais a gente vai conseguir chamar atenção para essa situação absurda, gente, porque a gente nem sabe se a nossa foto está lá sendo visto por milhares de homens babacas que ficam fazendo esse tipo de coisa na internet, gente é cybercrime, isso daí é um absurdo Olá, hoje estou aqui para vos falar sobre sexo, mas precisamente sexo nesta quarentena eu tenho falado com este e com aquele e tenho visto também nas redes sociais que, como é óbvio, é o... No flow de risco, eu pude estar no meu atentor, mas para mim, não vai, não vai, precisas de ti, do mundo lá fora hoje eu caio sem a sua mão, porque sem ti eu não tenho medo Estamos aqui em modo remoto Eu amo marketing digital Porque me dá tempo E dinheiro Para eu poder ser analógico Quem nos está a ouvir vai ser tipo O que é que ele acabou de dizer? Para uma pessoa aqui, um marketing especialista Completamente Socialista em reality show Um marketing especialista em reality show Não era Tu é que terminaste a frase Porquê que eu não posso fazer isto na praia? A praia é o clichê É, não é? É, é o clichê Quando fiz aquelas fotografias de malta Com a computadora na praia Não acredites Ninguém consegue olhar para um ecrã na praia Cronologicamente faz-me todo sentido Entrar no Big Brother Porque se o Big Brother fosse online Tinha sucesso Existirem clichês dentro do reality show Deu-me muita liberdade Para eu quebrá-los Ok Justo Certo Porém Há também ameaças Há também fraquezas Há outras coisas Aí eu já lá vou Até Mas vai, vai, vai Já exploramos mais isso Tu estares em directo Para 1.5 milhões de pessoas Domingo à noite Num canal de televisão Não é a mesma coisa Do que teres 1.5 milhões de visualizações No YouTube Que é um típico conteúdo Do que é que estes gás vão fazer agora Que são 20 Ainda não se conhecem E é isso Já me perdi E é isso Vai estar 3 meses Num sítio fechado Pá Ajuda-me com alguma coisa A aprender também Não Pode Mas sei que Precisas porquê Não precisa-se Não precisas Pá Tentas a dizer que me vão contratar Um dia faço um vídeo no YouTube A mostrar isso Não precisa-se Não precisa-se Não precisa-se Não precisa-se A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL